Durante dois dias, Quedas do Iguaçu se transformou na capital paranaense da cultura gaúcha. Cinco mil competidores, vindos de 50 centros de tradições gaúchas de todo o estado, lotaram o espaço onde fica o ginásio Tarumã. Foram provas de dança, chula, birivas, canto, declamação e diversas apresentações. Em cada uma delas, a torcida passava o calor humano e o apoio aos competidores. É o que motiva os nossos dançarinos. A gente percebe a energia, a vinda deles, quando a gente grita aqui fora. Durante as provas, apresentações impecáveis. Isso tornava uma tarefa difícil aos julgadores que davam notas disputadas em centésimos. Os CTGs trouxeram diversas apresentações para o FEPAT. É o caso do Carretiã da Saudade, de Pato Branco. Uma das maiores delegações aqui são sete grupos de dança que a gente trouxe, mais de 40 individuais. Então é um orgulho muito grande para a nossa entidade e representar a nossa cidade e o estado do Paraná. A cada apresentação, olhares atentos e, claro, pais orgulhosos e aflitos. O coração vai a mil junto com eles, né? A gente vibra, torce, chora, se emociona e a gente está lá no tablado junto com eles. Com a missão cumprida, era só aguardar a nota de uma forma bem otimista. Muito cansada, mas acho que valeu a pena. Só esperar a nota? Sim. Acho que vai bem? Sim, acho que a gente ganhou mais de 26 pontos. Que 26 pontos foram que as outras turmas ganharam, né? Então acho que a gente ganhou mais. Pode vir troféu, hein? Pode. Parabéns. Campeão, né? E campeão. Parabéns. Obrigada. E foi o Carreteando a Saudade responsável pelo maior número de premiações do FEPAT deste ano. O CTG Campeão Geral ganhou 26 troféus em danças, músicas, declamações e causos. Não é só o troféu, mas tudo que representa todas as famílias que a gente trouxe até aqui. O troféu vem coroar, né? Esse momento, esse ano de trabalho. É muito bom.